É necessário que o Filho do Homem seja levantado. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, que nesta festa da exaltação da Santa Cruz acompanha este sabor da Palavra, esta meditação diária do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje convido você a tomar o seu tempinho, tomar uma palavra... Dia 14. É necessário que o Filho do Homem seja levantado. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha neste sabor da Palavra, que medita conosco os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje convido você a tomar o Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. E hoje nós, igreja, comunidade cristã, nos alegramos com a festa da exaltação da Santa Cruz. Da cruz nos veio a salvação. Símbolo do amor de Deus, entrega de Jesus Cristo, onde o próprio Cristo morreu para a salvação de todos nós, para que todos nós tivéssemos uma vida nova. A cruz é e deve ser exaltada como sinal que manifesta para sempre e para todos o amor de Deus por toda a criação, por todos os seus filhos e filhas. Quem pode recusar esse amor tão grandioso de Deus, que entregou seu Filho para nos salvar de nossos próprios pecados e da nossa fraqueza? Somos salvos pelo imenso e incomparável amor de Deus, que nos deu Jesus, seu Filho. Cristo morto e ressuscitado é a suprema e definitiva revelação do amor de Deus para nós. Portanto, a proposta última de salvação dirigida a todos os homens e mulheres, a toda criação. Diante de um grande amor como esse, temos que amar muito. Quem ama nunca se arrepende de ter amado. Este é um dos ensinamentos que Nosso Senhor nos dá. Aquele mandamento grandioso, amar a Deus acima de todas as coisas, mas não se esquecer do próximo, amar o próximo como a nós mesmos. Paz e bem. Aquele mandamento grandioso, amar o próximo. Aquele mandamento grandioso, amar o próximo. Amém. Amém.